Música que pra nós tornou-se o hino da Amazônia. Todo e qualquer lugar do mundo que o carrapicho vai tem que tocar a música e as pessoas cantam logicamente. Vamos cantar juntos! Música Quero ouvir vocês agora. Bate forte o tambor, bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá, bate forte o tambor. E a palminha. Bate forte o tambor. Quer ver o bracinho pra cima agora. É nessa dança que meu boi balança e o poupão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o poupão de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tá. Bate forte o tambor, galera! Eu quero tiquetiquetiquetar, bate o corpo do amor, eu quero tiquetiquetiquetar. É nessa dança que meu pai da lã, saio com a pão de dora, vem para brincar. É nessa dança que meu pai da lã, saio com a pão de dora, vem para brincar. As barrancas de terras caídas, faz parte do nosso rio-mã. As barrancas de terras caídas, faz parte do nosso rio-mã. A amazônia da minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou. Veja o céu, a madeira, a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Bate o corpo do amor, eu quero tiquetiquetiquetar. Bate o corpo do amor, eu quero tiquetiquetiquetar. É nessa dança que meu pai da lã, saio com a pão de dora, vem para brincar. É nessa dança que meu pai da lã, saio com a pão de dora, vem para brincar. É na palma da mão agora, galera! Oi, 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 oi. Bate o corpo do amor, eu quero tiquetiquetiquetar. Bate o corpo do amor, eu quero tiquetiquetar. É nessa dança que meu coi balão Sai o bobão de fora, vem para brincar É nessa dança que meu coi balão Sai o bobão de fora, vem para brincar As barrancas, terras caídas Faz barriga o nosso e o mar As barrancas, terras caídas Faz barriga o nosso e o mar Amar com a saudade, a vida e a imagem que o meu Deus criou Beijo, céu, amar, minha terra, o meu Deus, a todos, o seu amor Beijo, céu, amar, minha terra, o meu Deus, a todos, o seu amor Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança Aplausos